Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Estas são as flores de hoje, que maravilha. Mostrei a salsinha, a hortência, a liro da paz e agora o picão, que maravilha. Essa azulzinha que é punk, trapoeba, que maravilha. O beijinho, show. Maria sem vergonha, linda. Margarida Silvestre, deixe seu joinha. Magnífico, girassol, olha que show. Sendo polinizada a flor da cebola, que é muitas floresinhas, tá vendo? Parece até uma hortência, mas não é. Flor da cebola. Essa aqui o beija-flor gosta, a sálvia. Mais margarida, amarela agora, Silvestre. Este lírio amarelo, magnífico, que abriu hoje, olha só. Dura só um dia, que pena, mas é linda. O camarãozinho amarelo, também de beija-flor, mas está pequenininho ainda. Super linda. Begonha, super linda também, olha que magnífica. Essa todo dia tem serralha, tá vendo? Se inscreve no canal, deixe seu joinha. Essa vermelhinha também de beija-flor. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Botãozinho da maravilha, que vai abrir à noite. As florezinhas do manjericão são magníficas. Não poderiam faltar. É isso aí, pessoal. Compartilhe com os amigos, se inscreve no canal. JB Horta na Laje. Misturada com o jardim, essas foram as flores de hoje. Se inscreve no canal, deixe seu joinha. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu, meus amigos. Tchau.